Caso Família Paraíso, passou por uma reforma. Mas o povo que mora aqui não mudou nada. Seu Toninho tem um coração enorme. Sempre cabe mais um. A família, Raulzito, é o bem mais precioso que a gente tem. A Dona Rosinha não desiste de arrumar um namorado. Eu quero entrar no meu site de namoro. Eu quero fazer conexões. Já a Dona Perpeta continua falando uma coisa e entendendo outra. Eu vou voltar pra casa da clã porque o sossego mora lá. E quem é esse sossego? É o marido dela? Mora lá. Domingo, depois de temperatura máxima, estreia a nova temporada da casa de repouso mais agitada que existe. Olha lá que você tem plano de saúde. Tá maluco? É o único plano que pobre tem é não morrer. Família Paraíso.